A Andréia foi a primeira a chegar. Cheguei seis e meia. Quem veio com ela foi a filha Maria Clara, uma das primeiras a tomar a dose. Tá feliz? Tô. Quem também garantiu a vacina foi o Davi. Doeu? Não. Não? Não. E agora? Tá vacinado? Uhum. Nesta terça-feira, a vacinação ocorreu nas escolas Ana Lúcia de Oliveira Batista e Nerone Maiolino. Nesse dia dois, é a vez das escolas professor José de Souza e professora Iracema Maria Vicente. Já no dia três, nas escolas José Mauro Messias da Silva e Geraldo Castelo. No dia quatro, ocorre nas escolas professor Fauzi Gatas Filho e Eupídio Reis. O horário é das oito às onze e meia e do meio-dia e meia às dezesseis horas. A vacinação itinerante nas escolas não vai ser apenas para as crianças, mas também para os adultos. Primeira dose, caso você não tenha tomado, ou a segunda, a terceira ou até a quarta, nós temos indisponibilidade. E estamos também oportunizando as crianças de cinco a onze anos de idade por orientação do Ministério da Saúde e pela ciência. Importante lembrar que não será exigido passaporte vacinal. Nós não temos um respaldo legal para exigir do pai esse comprovante de vacinação, até porque a vacina contra a covid, ela não entrou ainda no calendário obrigatório de vacinação das crianças. Então fica a critério de cada pai, de cada responsável. Todos os protocolos de biossegurança do ano passado vão ser mantidos. A ferição da temperatura na entrada, o uso do álcool em gel dentro da escola e também na entrada para os alunos e para quem chega até a escola, o uso de máscara. Por outro lado, o secretário reforça a importância da vacinação e a meta, especialmente para as crianças de cinco a onze anos, alvo principal da ação. Nós precisamos vacinar 90 mil crianças em Campo Grande, nessa faixa de idade. Estamos com aproximadamente 20 mil e ações como essa são estratégias que nós já estamos observando hoje um grande sucesso, uma adesão importante fora as escolas. Nós temos mais as unidades de saúde, o drive do Albano Franco, uma capacidade de imunizar essas crianças rapidamente antes do período letivo. As escolas contam com um médico para quaisquer intercorrências. Apesar das vacinas serem bastante seguras, a gente sempre tem que estar atento para possíveis efeitos colaterais. Por mais raros que sejam, é muito importante, principalmente em vacinação de crianças, a gente ter um espaço onde a gente possa fazer observação e conduzir algum tipo de situação que possa acontecer na vacina.